Música Planos de saúde podem ser proibidos de efetuar o cancelamento unilateral dos contratos dos segurados que sejam pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, idosos, pessoas ostomizadas e com câncer no estado do Rio. O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Esse tema também está sendo discutido pela CPI, que investiga denúncias de irregularidades nos planos de saúde de pessoas com deficiência e que no momento está paralisada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio. O deputado Fred Pacheco, coautor do projeto e presidente da CPI, discorda da decisão da Justiça e destaca a importância do parlamento atuar para garantir o direito de todos que foram prejudicados com o cancelamento dos planos. Tivemos uma suspensão através de uma liminar que de fato suspendeu os trabalhos, alegando a alegação da defesa dos planos de saúde das associações, era que a CPI causava um dano irreparável à imagem dos planos de saúde, o que chega a ser uma piada, de mau gosto. Então, de fato, a gente teve que parar a suspensão. Então, esse projeto de lei foi muito oportuno e aí o deputado fez uma gentileza muito grande de me colocar como autor, como coautor agora com ele do projeto. Eu era relator inicialmente, agora a relatoria passou hoje para a deputada Elika Takimoto e a gente consegue ter o projeto e vamos fazer um requerimento de urgência para que ele possa ser votado o mais rápido possível no plenário, porque ele passa a ser um alento, porque já que uma das questões que nós estávamos ali lutando era fazer com que de fato os cancelamentos cessassem, os cancelamentos indevidos, unilaterais cessassem, esse projeto tem essa finalidade de, de fato, impedir que haja um cancelamento unilateral dos planos de saúde para as pessoas com deficiência, pessoas idosas e com doenças raras. O parlamentar também falou sobre outro projeto voltado para a área da saúde, que visa promover, através da sinoterapia, que é a terapia assistida por cães, o bem-estar dos pacientes que necessitam de tratamento para doenças físicas, mentais ou emocionais. Há estudos que mostram que já na terceira sessão os cães atuam de maneira muito eficaz no tratamento e na evolução desses pacientes, sobretudo as crianças, que muitas delas com as suas dificuldades de inter-relação, o cão ajuda muito nas questões sensoriais, dos toques, enfim. Então é muito importante, eu fico muito feliz que esse projeto de lei tenha passado hoje aqui na CCJ, porque vai ser de fato mais uma forma de atuar e de ajudar no tratamento e na qualidade de vida desses pacientes. Outro projeto que recebeu parecer favorável da CCJ é o do deputado Carlos Mink, que cria no Estado o Programa de Educação e Capacitação de Servidores e Profissionais do SUS sobre a prescrição e uso medicinal da canábis. Como justificativa, o parlamentar cita que esse método é utilizado em diversos tratamentos em todo o mundo. Nós aprovamos aqui a primeira lei do país de apoio à canábis medicinal, de apoio às associações. Depois aprovamos uma segunda lei, também já sancionada, de inclusão do canábis medicinal no SUS estadual. Mas o que acontece é que muitas vezes os médicos não sabiam como prescrever e às vezes havia uma questão ideológica, havia restrição. Então esse programa vai exatamente dar condições e qualificação para os médicos prescreverem nos termos, claro, da orientação geral do SUS e da orientação geral da Anvisa, que já aceita esse tratamento para 18 tipos de doenças diferentes. Então vamos qualificar para fazer o cúmprase das duas leis que nós já aprovamos aqui.